Olá Tim, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clean Channel e hoje pessoal vamos estar trazendo para vocês uma peça aí da coleção de 2021 de lote bem recente, uma peça que está vindo aí em uma configuração bem bacana, bem interessante e que vale a pena conferir. Então vem com a gente e acompanha o vídeo aí. Mas antes disso não se esqueça de deixar o like, deixar os comentários, compartilhar os vídeos com os amigos, se inscreva, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é muito simples, basta clicar na palavrinha inscrever-se que está vermelha, quando ela ficar cinza você já está no canal e seja bem-vindo ao canal. Bem Tim, então vamos começar o nosso vídeo, aqui já estamos aqui diante do cenário aqui do canal Clean Channel, pessoal, e aqui no cenário tem várias peças aí bacanas, pessoal, peças bem interessantes, essas peças aqui de trás todas elas já tem vídeo no canal, tem peça especial aqui também, então vocês podem conferir aí o vídeo dessas peças, caso vocês não tenham assistido ainda, na nossa playlist de miniaturas. E hoje vamos trazer para vocês, pessoal, essa bela peça aqui, uma peça de 2021, que está em uma bela configuração aí, peça de lote bem recente, né? Então já vou aqui trazendo a peça aqui, vamos aproximando a cartela, e aí está a miniatura, pessoal, a cartela aí no padrão logo, essa aí bem interessante, de uma coleção, pessoal, que sempre traz peças aí bem legais, né? Que é a coleção aí, HW Resgate, né? Que é HW Resgate, HW Resgate, essa é a peça número 1 de 10 miniaturas da coleção, está aqui a logomarca da coleção Resgate, e aqui o total de peças de 2021, essa é a peça número 188 de 250 peças, né? Tem uma logomarca aqui em cima, pessoal, 75 aí, Unimog, né? São 75 anos aí desse caminhão, né? Aqui vamos conferir um truck aí, um caminhão aí bem bacana, caminhão aí Unimog, tem aqui a logomarca da Mercedes-Benz, né? Então é uma peça aí que está trazendo aí uma logo, né, pessoal? Tem aí 75, né? Então aí, aniversário aí de 75 anos desse modelo de veículo, né, pessoal? Que é o Unimog, né? O Unimog, pessoal, ele é um caminhão, né? Um caminhão que é bem antigo, né? Um caminhão que tem bastante história, né, pessoal? Um caminhão aí que trabalhou bastante em vários momentos aí da história, né? O caminhão aí truncado, realmente, né? Um caminhão aí de força e é uma peça bem bacana, né? Então a Hot Wheels está lançando aqui, relançando no caso, né, pessoal? Que essa peça é uma peça que não é inédita, né? É uma miniatura aí que a Hot Wheels, vez ou outra, lança em suas coleções, né? Já lançou em linhas especiais, né? Em linha mainline e agora está relançando aí na coleção HW Resgate com essa configuração aí de resgate que ficou muito top, pessoal, bem bacana ficou a configuração dessa peça, né? Vamos visualizar aqui detalhes da gravura, né? A gravura mostra aí, né, pessoal, que é bem alto, realmente, né? A suspensão aí do caminhão é bem elevado, né? Tem aqui as rodas gigantescas, né? E suspensão aí de um truck, né, galera? De repente uma suspensão aí bem reforçada, né? Todo na cor vermelha e tem aí umas adesivações que remetem, né? Há o estilo aí, né, de resgate, né? Que tem o nome resgate aqui na frente, logo no capô, né? Detalhes em amarelo aí, tem a logomarca na lateral aí, que é essa mesma logomarca que está aqui em cima, né? 75 Nimog, né? Da Mercedes e também faixas na lateral da peça, né? Tem detalhes aqui, né, pessoal, de iluminação, né? Pelo menos aqui nesse para-choque, né? Tem aí, de repente, os faróis, né? Estão aqui no para-choque, né? Os faróis aí dessa peça. Vamos conferir na miniatura, né, pessoal? E aqui está a miniatura, né? Em perfil, que bela peça, pessoal. Para quem curte aí, né, o estilo aí trucks, né? Estilo aí caminhão, é uma peça aí bem bacana, né? É uma peça aí que vale a pena conferir, né, pessoal? Acrescentar aí na coleção que fica bem bacana. Essa peça aqui, pessoal, ela está aí com aqueles pneus que geralmente a Hot Wheels coloca, né? Nas peças que tem pneus grandes, né? Que é esse estilo de pneu aqui. As rodas aí, elas não são vazadas, né? São rodas fechadas, são todas na cor preta as rodas. Os pneus aí são plásticos porque é a miniatura da linha regular da Hot Wheels, da linha Mainline, né? E aqui o nome da peça, pessoal, logo aqui embaixo, ó. Mercedes-Benz Unimog 1.300, né? Unimog 1.300 aí, da Mercedes-Benz, né? E aqui essas adesivações que ficaram bem bacanas, né, pessoal? A cor vermelha é um vermelho mesmo, é aquele estilo vermelho de bombeiro, né? Do corpo de bombeiro, dos veículos do corpo de bombeiro. É um vermelho aí intermediário, né? Tem um vermelho claro, escuro, né? E tem aqui um nome aqui, né? Adesivado na lateral, né? Sichenhyskorn. E tem aqui várias faixas, né? Tanto na cor amarela, quanto na cor preta e branca, né? E aqui, pessoal, vamos aproximar um pouco mais aqui. Vamos visualizar aqui a porta do caminhão. E na porta tem ali aquela logomarca 75 Unimog, né? E a logomarca pequenininha ali da Mercedes, né? Mercedes-Benz. Os componentes internos, pessoal, são todos na cor preta, né? Bancos, painéis, né? Mas os vidros da miniatura são bem transparentes, realmente. Como vocês podem observar aqui, pessoal, tem aquele vidro aqui da frente, né? Que é bem transparente. Não tem vidro aqui onde está o passageiro, né? Nem do lado do passageiro, nem do lado do motorista. Mas que os vidros aí são bem transparentes mesmo, né? Esse detalhe aqui em preto, pessoal, que faz parte aí do chassi desse caminhão. Esse chassi, ele é todo em plástico. E o metal da iCast aqui é toda essa peça vermelha, né? Toda essa peça vermelha é metal. Vamos aqui para a grade dianteira. E aqui está a grade dianteira desse caminhão, né? A grade dianteira, toda essa peça preta aqui, pessoal, ela é plástico, né? E esses detalhes aí, né? A peça vermelha é metal, né? Aqui a adesivação, como visualizamos na gravura, né? O nome resgate aqui no capô. E aqui mostra, pessoal, em relevo nessa peça preta, E os detalhes aí onde fica aí os faróis, né? Onde fica aí outros componentes, né, pessoal? Dessa grade dianteira aqui, né? Tem aqui até a logomarca aqui, pessoal, da Mercedes. Não sei se vocês conseguem observar aí, mas tem bem no centro aqui dessa grade de ventilação a logomarca aí da Mercedes, né? Que está em relevo, né? E o vidro aí que é bem transparente. Vocês podem até observar, né? Que o vidro de trás também é transparente. Então fica bem claro aí, né, pessoal? Bem transparente os vidros, né? Girando novamente a peça aqui. A peça está bem bonita, bem interessante, né, pessoal? O caminhão aí grande, né? Faz luz aí à temática, né? Que é a temática aí de resgate, né? Aqui a parte traseira aí, onde mostra aqui ter dois estepes, né, pessoal? Dois pneus também aqui na parte de trás, presos aí, os pneus grandes, né? Que é os mesmos pneus aí da peça, né? Da miniatura, as rodas, enfim. E não tem muito detalhe aqui de lanternas, né? Apenas essa peça preta aqui que faz parte do chassi da miniatura, né? Vamos aqui para a parte de baixo da miniatura. E aqui na parte de baixo, pessoal, tem aí a logomarca da Hot Wheels, né? Podemos observar aí. Tem aí informações de fabricação, né? Essa peça preta aqui, pessoal, ela é em plástico, né? Toda essa peça preta aqui. E aí as rodas, né? Que são de mesmas larguras, né? As bases aí de rolagem, né, pessoal? As bandas de rolagem são de mesmas larguras, né? Vamos girando mais a peça aqui e vamos para a parte de cima, né? Essa visão aqui de planta baixa, né, pessoal? E aqui temos uma visão mais privilegiada do teto, do capô ali, onde tem ali o nome resgate, né? Adesivado. E aqui o teto tem umas linhas, né, pessoal? Umas linhas que estão em relevo. Também aqui tem uma peça aqui na cor preta, né? Aqui embaixo, né? Que é uma peça aí que, de repente, faz referência a equipamentos utilizados para resgate. Tem uma caixa grande aqui, né? E tem outras caixas ali mostrando aí, de repente, que dentro tenha possíveis equipamentos, né? Para resgate, né? E aqui, pessoal, tem um escapamento, né? O escapamento da peça fica aqui em cima. Ele é elevado, né? Fica aqui mais alto um pouquinho do que o nível do teto. Então, são dois escapamentos, né? Lateralizados aí. E aqui, aqueles dois pneus que visualizamos, né? Na visão por trás da peça, né? Vamos girando mais ainda aqui, pessoal. A peça ficou bem interessante, né? Então, para quem curte miniaturas nesse estilo, né, pessoal? Vale a pena conferir. Geralmente, os veículos, né? Do corpo de bombeiro, né? São veículos assim grandes, né, pessoal? São trucks realmente, né? Tem que ser, né? São veículos aí bem robustos, né? Digamos assim, né? Então, a peça ficou muito bacana. Bem interessante que ficou essa miniatura, né? Vocês gostam, pessoal, de miniaturas nesse estilo, né? No estilo aí do corpo de bombeiro, estilo resgate, né? Sempre é lançado aí pela Hot Wheels, né? Na coleção resgate, né? Peças muito interessantes. Nessa peça aqui, pessoal, ela foi lançada também, né? Com essa configuração. Aqui está a peça fora da embalagem. Então, vamos só conferir aqui como é que é a peça, né? Fora da embalagem, né? Exatamente da mesma forma. Nessa peça aqui de 2021, é apenas uma repintura, né, pessoal? Uma repintura aqui, mudou aqui cores, né? De algumas peças, cor da carroceria. Esse aqui é um vermelho um pouco mais escuro, né? Mas é o mesmo Unimog, né? O mesmo Mercedes-Benz Unimog. Até as rodas são as mesmas, né? O que muda aqui são colorações, né? Aqui a grade dianteira, que é exatamente dessa forma, né? A grade dianteira, os vídeos transparentes. Aqui a lateral da peça, né? Então, a peça é exatamente nesse formato, né? Aqui dá para visualizarmos aí, né? Que tem duas caixas aqui. De repente, essas caixas têm equipamentos de resgate, como falei anteriormente, né? Então, o peto aí, ó, da mesma forma, né? Com aquelas ondulações, enfim, né? Esse daqui é o Unimog, o Mercedes-Benz Unimog, né? E aqui está exatamente ele. Essa peça foi lançada também, pessoal, em uma linha especial, né? Que eu já fiz até vídeo aqui no canal. No caso, aqui na linha premium, né? Esse daqui é o Unimog, né? Esse carro aqui que está aí no tema do Rimet, né? Mestre do Universo. Está aí o nome dele, ó. Mercedes-Benz Unimog, né? O 1300L, né? Que é exatamente a mesma peça. O que muda aqui é a carroceria, né? Que aqui é uma carroceria tipo baú, fechada, né? Mas aqui, a parte da frente, ó, é a mesma peça, né? Que muda aqui porque é uma peça especial. Então, ela vem com mais detalhamentos, né? Toda essa grade dianteira aqui é metal, né? Pessoal, essa peça de baixo, a peça de cima. Então, isso aqui já foi feito vídeo no canal. Vocês podem conferir o vídeo aí, né? Que essas peças especiais, elas têm bem mais detalhamentos, né? E aqui, voltando para a peça do vídeo de hoje, né? Essa peça, pessoal, veio mais precisamente, né? No lote K de 2021, né? É, portanto, uma peça recente aí, né? Uma peça bem bacana aí da coleção de 2021. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa peça, né? Queremos saber de vocês. Deixa aí nos comentários, né? O que você achou dessa peça, né? Desse truck, né? Vocês gostam desse estilo, né? Caminhão? Vocês gostam da coleção Resgate? Deixa aí nos comentários. Queremos saber de vocês, né? Muito obrigado por tudo, pessoal. Sejam sempre todos muito bem-vindos aqui ao nosso time, né? O nosso canal, né? O canal Client Channel. E vamos agora para as imagens dessa miniatura. Então, curte aí as imagens. E até o nosso próximo vídeo. Fui! E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo.